É só olhar pra trás e se ligar nesse bondão FBF, ABP, RS no varandão É só olhar pra trás e se ligar nesse bondão FBF, ABP, RS no varandão E o show da FBF, quem for contra se revele Tá no bonde da VP, solta a montagem E o show da FBF, quem for contra se revele Tá no bonde da VP, solta a montagem E o show da FBF, quem for contra se revele A novinha já provaram e falou que não esquece O beijo mais gostoso é do neguinho da RF A novinha já provaram e falou que não esquece O beijo mais gostoso é do neguinho da RF FBF, ABP, RS no varandão É só olhar pra trás e se ligar nesse bondão FBF, ABP, RS no varandão É só olhar pra trás e se ligar nesse bondão FBF, ABP, RS no varandão O show da FBF, quem for contra se revele Tá no bonde da FBF, quem for contra se revele Tá no bonde da VP, solta a montagem A novinha já provaram e falou que não esquece A novinha já provaram e falou que não esquece O beijo mais gostoso é do neguinho da RF FBF, ABP, RS no varandão 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 Obrigado.